Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Revista da Cidade, nessa manhã muito gostosa, ensolarada e quente, de segunda-feira. Estamos começando o programa com uma proposta diferente hoje, vem pra cá. Vem comigo porque hoje o André Mantovani já está aqui com a gente. E mais do que falar do Anjo da Semana, a proposta hoje é outra. Ele quer abranger ainda mais o tema e trazer o astral da semana, além do Anjo da Semana. Isso mesmo, bom dia. Oi, André, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Hoje a gente trouxe uma novidade porque eu acho bacana que a gente fale de várias energias, não só do Anjo, que a gente sabe que a maioria das religiões acredita, mas a gente também tem aí uma série de influências que a crença popular mesmo tem. Então a gente vai dar uma proposta diferente hoje. Se o público gostar, a gente continua nas próximas semanas. É legal, acho que quanto mais a gente abrir o leque de opções e falar justamente da energia do astral da semana, porque o Anjo, claro, está ali incidindo, está ali ajudando, mas quantas são as energias que estão atuando para que a nossa semana também seja bacana. E também, para quem não acredita em Anjo, poder também aproveitar o astral da semana de uma outra maneira. É isso aí. Mas eu começo dizendo, Rê, que a semana, a gente está na Lua Crescente. Então é uma semana muito legal para a gente dar continuidade em projetos, fazer coisas acontecerem na nossa vida e, acima de tudo, fazer rituais ou buscar de alguma maneira a espiritualidade para que a gente faça com que as coisas cresçam na nossa vida, principalmente no âmbito profissional. Lua Crescente é para pensar no trabalho, no dinheiro, na vida profissional, na nossa carreira, estudos, tudo que for favorecer a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional. Óbvio que quem quiser fazer algum ritual também para aumentar a proteção pessoal, pode buscar a energia da Lua Crescente, que vai estar aí durante toda a semana trazendo boa sorte para nós. Agora, o que é bacana? A gente tem a influência do arcanjo Raniel, que é o arcanjo que fala do amor, da união, da felicidade. Então a gente pode fazer os nossos pedidos para amor. E já que a Lua Crescente fala de tudo que está evoluindo, expandindo, por que não aproveitar também essa energia para ajudar os relacionamentos que estão começando agora a terem mais sorte e felicidade. O Salmo é o 104, a cor é a rosa, por conta do arcanjo Raniel. Agora eu trago uma coisa bem legal essa semana. Muita gente está com problema de dinheiro, problema com justiça, caminhos emperrados. Vamos recorrer a São Pedro, uma semana importantíssima para a gente buscar a proteção dele. E é muito fácil a gente buscar essa proteção para a nossa vida. Aqui a gente trouxe a imagem, para você que não conhece, conhecer São Pedro. Mas o símbolo maior dele, Rê, são as chaves. Porque ele carrega, segundo as histórias cristãs, bíblicas, ele carrega a chave do céu. Então, a gente pega três chavezinhas, três chavinhas como essa, que a gente usa em casa. Usa, coloca uma fita amarela, une com a fita amarela, essas três chaves. Pode dar um nozinho, um nozinho, o que quiser. Pode, não tem problema, faz três pedidos. Aí você coloca a tua criatividade, que é a sua intuição. Põe nos pés de São Pedro e acende uma vela amarela. Ah, tá bom. Quem quiser pode achar essa velinha em forma de chave. Eu achei o máximo, eu ia comentar dessa vela. Você gostou, né? Então, aí você fica, ó, você acende e pede pra São Pedro abrir os seus caminhos, trazer pra você uma nova energia, uma solução para os seus problemas. Planeta Vênus, Planeta do Amor, sexta-feira, um dia excelente essa semana, pra gente buscar as coisas do coração, Salmo 104. E os números de sorte, 1, 10 e 19. Pra quem quiser aí fazer uma fezinha, jogar ou buscar a sorte em algum sentido, precisando dos números, 1, 10 e 19. 1, 10 e 19, então são os números da semana. Exato. Gente, eu já adorei. Gostou, né? Esse novo formato da nossa abertura aqui, bem mais abrangente. Sim, a semana que vem vou trazer mais novidades ainda, tá bom? Ah, que legal, muito bom. Gostou? Amei, amei. Então que São Pedro abra os nossos caminhos, que Raniel traga amor pra nossa vida. Muito bom. Tá bom? Olha, gente, hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre o signo de peixe, como foi prometido, na verdade, há duas semanas atrás. A gente vai começar agora a fazer essas previsões. Na verdade, você vai destrinchar um pouco mais cada signo pra gente saber como lidar com ele através do carma, não é isso? Isso, o carma de cada signo, como lidar com o signo de peixes, afinal todo mundo convive com algum pisciano, seja pai, mãe, chefe, amigo, né? Mas, então, é interessante assistir pra gente aprender a se relacionar com o signo. Tá certo. Lógico. As previsões, como sempre, que hoje são um pouquinho mais cedo, por isso, fique atento. Já liga aí pra vizinha, já acorda todo mundo, bate na porta aí do vizinho de condomínio, porque realmente... Isso não acontece, viu? Acontece mesmo. Então dá um toquinho, manda aí um WhatsApp, né? Tá chique, tá na moda? Então faz o seguinte, avisa todo mundo que as previsões hoje são mais cedo, previsões dos signos, carta da semana, carta dos aniversariantes, como sempre a gente faz, né? E se você não tem a sua pergunta ainda, já começa a pensar na carta da semana, né? Você já sabe a pergunta? Sempre. Eu ainda tô em dúvida, mas... Quando eu não tenho, vem um caminho ali, ó. Até a hora da carta da semana eu vou saber o que perguntar. Então tá jóia. Querido, até daqui a pouquinho, viu? Bom dia, uma ótima semana pra nós. Pra você também, até já. Tá bom? Vamos começar com notícia. A gente vai direto ao departamento de jornalismo. Rapidinho, na volta tem ele, André Mantovani, ajudando a gente a ter uma semana muito melhor. Fique com a gente, a Revista da Cidade tá só começando, hein? Estamos de volta com a Revista da Cidade. André Mantovani já está aqui do meu lado pras previsões. Isso, bom dia novamente. Vamos lá, bom dia de novo. Hoje a gente vai fazer as previsões para os signos, de todos os signos, como a gente faz. E especialmente mais tarde a gente vai falar sobre o signo de peixes. Isso, porque a gente vai começar agora a falar todo mês o karma do signo vigente naquele mês, né? Isso, exatamente. Tá certo. Tá bom? Vamos começar com as previsões, então. Você está esperando, a gente não vai rolar muito não mesmo, porque tem muito e-mail chegando. Eu quero que dê tempo de fazer alguns atendimentos aqui também. A gente vai fazer com o tarot tradicional hoje. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Signo de Ares. Aqui. Olha, a carta da Imperatriz. Eu adoro esta carta. Estamos bem. Porque é uma carta de felicidade, de alegria, uma carta que fala de expansão dos seus horizontes, de comunicação. Então, as mulheres aí que trabalham na comunicação, que têm algum cargo de liderança, que estão buscando algum tipo de destaque, esta semana vocês vão brilhar e muito. Mais do que isso, uma semana para colher frutos daquilo que foi plantado. Então, Ariano, independente... Estou não tomando notas. Estou não lá. Até a Ana Paola, já estou anotando tudo. É uma semana importantíssima para você colher o que você plantou de bom na vida. Cuidado com o nervosismo e um pouquinho de estresse, mas do resto, tudo bem. Beleza. Tá bom? Diários, a gente vai para a Touro. Olha, Touro é uma semana complexa, principalmente para as questões de dinheiro, porque 5 de Ouros diz para você, Taurino, não gastar, não investir, não colocar energia nova em nenhuma circunstância da sua vida, principalmente nas questões materiais, porque pode ser uma semana que você vai passar por perdas ou até por algumas decepções, por ganhar pouco ou não ser reconhecido pelo que você faz. 5 de Ouros não é uma carta que também fala de alegrias no plano emocional. Diz que existe muito pouco para ser ofertado e muito pouco para ser recebido. Então, não é uma semana altamente positiva, é uma semana de cuidados. Taurino, vocês gostam de segurança, porque vocês são do signo de terra. Vocês precisam dessa segurança até para viverem melhor. Mas, 5 de Ouros pede para vocês não fazerem nenhum tipo de investimento e poupar, guardar, para que vocês não venham se arrepender no futuro. Tá certo. Tá de cuidado, então. Bastante cuidado. Geminianos. Vamos lá. Oito de espadas. O Jodíaco, essa semana, pelo jeito, não está tão estrelado. Oito de espadas. Geminiano, você vai se sentir um pouco preso, amarrado, atado, para fazer novos planos, para buscar novos caminhos. Porém, aquilo que não parece ter solução, pode ter sim, mas vai depender de você aprender a ouvir a sua intuição para poder chegar aonde você deseja. Por mais que as coisas pareçam paradas ou que você se sinta preso, sem sair do lugar, ouça a sua intuição, porque você vai encontrar um caminho, você vai encontrar uma direção. E o mais importante, cuidado com o que você fala, e para quem você fala, e como você fala, para um sermão interpretado. Tá bom? Tá certo. Vamos atender uma telespectadora que está no telefone? É a Cal, aqui de São Paulo. Vai falar com a gente agora. Isso. E vai fazer uma pergunta para você. Bom dia, Cal. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à revista, viu? Ah, obrigada. Fiquei feliz, André, de falar com você. Estou até emocionada. Ah, que bom, que bom. Pode fazer sua pergunta para a gente. Fique à vontade, linda. Então tá bom, é o seguinte, André, eu estou com bastante problema pessoal, uma pessoa que eu vivo, mas bastante, uma de mim é bem grande para ti. E parece que as coisas estão tão amarradas, eu me coloquei no mercado, faço um monte de entrevista, não consigo passar de jeito algum. Eu sei que tem um bom currículo, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu preciso muito de uma orientação, o que eu tenho que fazer. Tá. Em primeiro lugar, confie, porque confiança e a fé move montanhas e a gente chega sempre, ultrapassa sempre as dificuldades com mais firmeza. Mas vou pedir para retirar uma carta para você. Tá bom, Cal? Tá. Vamos lá, Cal. Olha, a carta da serpente. Esta é uma carta que sempre pede cuidado no tarô cigano e eu acho, Cal, que se você não tem uma religião, seria bom você buscá-la. Ou buscar alguma filosofia de vida, ou alguma crença que faça você trabalhar a sua espiritualidade e da sua casa. Existem energias negativas atrapalhando o caminho de vocês e isso está fazendo com que as dificuldades apareçam cada vez de uma forma mais complexa. Então, esta carta pede cuidado com magia, cuidado com inveja, cuidado com olho gordo. Então, é preciso você se cuidar. Não precisa se assustar porque isso é uma carta da serpente. A carta da serpente, como toda carta negativa do tarô, é um aviso, um cuidado. Mas, se você buscar a espiritualidade e tirar as pessoas falsas do seu caminho, porque tem falsidade, inclusive, dentro da sua família, tem energia negativa de inveja dentro das relações familiares ou de pessoas que frequentam a sua casa. Então, você precisa prestar atenção quanto a isso e se cuidar, principalmente. Fazer banho de ervas, defumar a casa ou, como eu falei, buscar dentro do que você acredita uma solução espiritual para tudo isso. Tá bom? Tá legal. Obrigada. Eu que agradeço. Cara, um ótimo dia para você, viu? A gente faz aqui votos, a gente torce mesmo para que tudo melhore na sua vida a partir de agora e, como o André falou, eu reforço a fé e a autoconfiança ajudam muito a gente a sair dessas situações difíceis. Então, confie e acredite, viu? Obrigada. Beijo para você, linda. Você também. Beijo. Beijo. Depois de julho, vai melhorar para ela. É, né? Acabei, falei bastante e acabei esquecendo de dizer isso. A partir de julho. A partir de julho, o primeiro semestre ainda é um pouquinho difícil, o segundo semestre melhora. Mas há necessidade de você cuidar da sua espiritualidade. É, a carta não mente, o momento difícil que ela está passando, né? Pois é, exato. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui, a gente falou de gêmeos agora, um geminiano que está assistindo o nosso programa, que é o Arthur Gonzalez aqui de São Paulo. Beijo, obrigada pela audiência, viu, querido? Vamos continuar então? Agora são os cancerianos, né? Isso, vamos lá. Tem que ficar atentos aqui na carta. A carta da força. Eu acho bem legal essa carta, porque ela fala da nossa força de vontade, do nosso desejo de alcançar o caminho da vitória e fala de uma semana importantíssima para a gente ouvir a voz do nosso coração, ouvir os nossos desejos e seguir atentamente a eles para que a gente seja mais feliz. A força também pede para que você domine mais os seus instintos cancerianos. Cuidado para não, num ímpeto de raiva, falar uma coisa meio atravessada ou então usar da sua agressividade que não é da sua natureza para se defender. Vai ser uma semana que você vai ter que se esforçar um pouquinho a mais para chegar onde você quer, mas você vai conseguir o que você está planejando e o que você vem buscando, principalmente nas suas relações pessoais e de trabalho nos últimos tempos. Tá bom. Tá bom? Ótimo conselho. Vamos para a leão agora. Leoninos e leoninas, prestem atenção. A carta da morte, que não é a morte física, é a morte como um convite à grande transformação, à mudança. Então, Leonina, esta semana, hora de limpar a casa interna, nossa alma, o nosso coração, jogar fora tudo que não faz mais sentido. Aquelas relações que já morreram, amigos que já não fazem parte da sua vida, pessoas que já não estão mais no seu caminho, ou situações que você vem se apegando e que não fazem mais sentido mesmo de continuarem na sua vida. Mudar de cabelo, mudar o visual, mudar de religião, mudar de namorado, ou mudar o seu olhar sobre a vida, que é o mais importante. Deixar o passado para trás. Uma semana boa para você mudar de casa, planejar viagens para o exterior, mas não é uma semana boa para você investir em novos acontecimentos ou em novos projetos. O ideal é fazer a limpeza e jogar fora tudo que não faz parte mais da sua vida. Tá certo. Deixa eu ver um e-mail muito bacana que chegou aqui, da Eudilene Wata. Achei muito legal. O e-mail está meio longo, vou ter que dar uma editada aqui, mas ela está dizendo o seguinte. Inicialmente gostaria de parabenizar a toda a equipe pelo excelente programa, as meninas estão aqui da produção, que estão assistindo também. Ressalto inclusive que o quadro Cuidado com a Língua, o da Língua Portuguesa, já me ajudou a responder corretamente uma questão de concurso público. Que demais. Olha que legal, que versava sobre a grafia correta da palavra mussarela. Olha que legal. Essa iria me embananar. E esse é o nosso objetivo também, né André? Sim, sim, legal. Levar mais conhecimento através de todos os nossos colaboradores aqui, através do Revista da Cidade. Obrigada, viu, pelo seu e-mail, viu, linda? Ela está dizendo que acompanha sempre o programa e tudo mais. Ela é pisciana, vai completar 24 anos, é advogada, deixa eu ver aqui, sou apaixonada pelo direito e escolhi a carreira pública por vocação e não apenas pela estabilidade, como você já falou aqui, né, que é muito legal. Nos últimos meses obtive algumas aprovações, mas ainda não fui convocada para nenhum deles. Ela continua estudando e tudo mais, ela quer saber quando que vai dar certo. Meu objetivo é o prazo na carreira de procurador federal. Vamos ver se é carreira pública. Será que esse ano rola? Ela está perguntando aqui, vamos lá. Uma carta para ela. Aqui. Olha, a carta da âncora. A melhor resposta é impossível. É mesmo? Até porque a âncora é segurança, estabilidade, felicidade, prosperidade, caminho certo, vocação, propósito, missão. E eu acredito que depois de agosto você vai ter notícias muito positivas com relação ao que você deseja, persista, estude, dedique-se, vá em frente, porque você vai conseguir, você será muito rica e terá muito dinheiro trabalhando e tendo aí essa história, que vai ser uma história bonita dentro da carreira pública. Boa sorte para você. Muito legal. Vamos continuar então? Falamos de leão, né? Agora é a vez de virgem. Isso. Olha lá, hein? Ai, ai, ai. Virginianos, até para vocês. Bom, acho que faz sentido, pelo menos para mim fez todo sentido essa carta. Nove de espadas. Ai, quantas espadas essa semana, né? Espada no tarô sempre fala também da língua, que é a nossa arma ou que nos destrói ou que nos defende. Tá. Então, primeiro de tudo, cuidado com o que você fala, virginiano. Lembra que saiu também para os geminianos algo parecido. Então, a comunicação pode estar um pouco, um pouco falha ou um pouco com dificuldade, o cuidado com o que você se expõe. Agora, esta é uma carta que diz assim, as dores de cabeça que você vem tendo, virginiano, as preocupações que você vem se dedicando, as energias que você vem se desprendendo, não são legais, porque você tem criado muitos fantasmas e muitos dragões onde não existem. Se você tem algum sentimento de culpa ou algum sentimento de remorso, não adianta tê-los mais. O que foi feito, já foi feito. Vire a página no que for preciso, perdoe o que for necessário e siga adiante sem tantas preocupações. O signo de virgem já é um signo de tensão e esta é uma carta que fala de nervosismo, estresse, dificuldade no sono e até preocupações desnecessárias para chegar num bem-estar ou para viver com mais paz. Não é assim, você tem que deixar isso de lado para viver com mais paz. Legal. Vamos para a Libra? Vamos. Libra, olha aqui, a nossa rainha de espadas. De novo, espadas. Ai meu Deus, espadas estão com tudo. Espada é o conflito mental, psíquico, é a língua, é aquilo que a gente se comunica, é o pensamento. O ar ninguém pega, mas todo mundo sente. Então, o elemento de espadas no taru está sempre ligado ao psíquico, às confusões mentais. Agora, a rainha de espadas diz para você, Libriano, ser um pouco mais razão. Para realizar o que você deseja e ter o que você precisa no trabalho, você vai precisar de razão e ação. Não adianta ficar com sentimentalismo. Tem que ir lá, realizar, fazer estratégia, buscar maneiras e soluções de colocar as coisas em prática. Talvez seja uma semana também importante para você estudar ou, como eu disse, fazer estratégias para chegar onde você realmente deseja. Certo. Vamos a mais um atendimento pelo telefone? Minha Chará está esperando para falar com você. Outra Regiane? É, Regiane. Vamos lá. Bom dia, Regiane, tudo bem? Oi, Regiane, tudo bem? Como você, André? Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo à revista. Obrigada, estou emocionada de falar com vocês. Ai, que legal. E eu acho mó barato chamar alguém de Regiane. É tão difícil encontrar Regianes por aí, né, Regiane? É verdade. Eu tenho uma prima chamada Regiane. Que legal. Vamos para a pergunta, então. Fique à vontade, Regiane. Então, André, eu faz desde 2004 que eu não namoro, já fazem 10 anos. Poxa, muito tempo. No momento, eu tenho 33 anos. Eu não sei o que acontece, porque eu não tenho vontade de me relacionar, de sair. Eu sinto muita tristeza. Então, eu queria que você me desse uma ajudinha aí. Não, não pode ficar assim dentro de casa, dentro de casa. E eu, né, tá difícil de aparecer, então, o príncipe, né, o escolhido. É verdade. Eu não vejo a hora de encontrar alguém, mas eu não sinto, assim, vontade. Então, eu quero saber o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. Tá certo. Vamos lá para a carta, então. Muito pensamento positivo agora, Rê. Obrigada. Então, eu acho que você não poderia tirar a carta melhor, Regiane. É mesmo? A foice. A foice diz o seguinte. Se você não transformar, se você não mudar, você não vai alcançar o que você deseja. Você mesmo, na sua pergunta, já deu a resposta para mim. Já precisava nem tirar o tarô, né? É. Porque a sabedoria divina nos orienta. Claro. Mas a foice no tarô cigano confirma. Você precisa mudar os seus hábitos, mudar os seus pensamentos, cortar as coisas que precisam limpar o seu caminho. Então, eu acho que é legal você prestar atenção, até com relação a essa coisa da sua tristeza, para não virar uma depressão. Para que isso não faça com que você se isole do mundo. Você precisa estar no mundo. Para a gente encontrar alguém, a gente tem que estar no mundo. Que signo você é, Regiane? Eu sou de virgem. Virgem. Então, os virginianos são muito exigentes. Tem que ser tudo do jeito deles. Perfeccionistas. Perfeccionistas. Chato. Isso já ia guardar para a gente, só que é virginiano. Mas já que você está entregando ouro, é verdade. Virgemiano é um signo que é conhecido como chato, justamente porque ele tem muitas exigências com ele. E o pior de tudo, com ele mesmo, ele mesmo se mutila. Se cobra muito. Se cobra muito. Obrigado a vocês e parabéns. Obrigado. Obrigada, Regiane. Um beijão. Obrigada mesmo pela audiência, viu? Muito boa sorte para você. Obrigada, Regiane. Confio que ele vai aparecer. Confio e vá para o mundo, né? Se jogue, né? Se jogue, exato. Vamos lá, vamos continuar? Vamos. A gente vai para o escorpião agora, né? Vamos lá. Essa aqui, ó. Bom, aqui a gente vê o cinco de copas. Cinco de copas no tarô não é uma carta benéfica para as questões do sentimento, do coração. É uma semana que fala, inclusive, escorpião, que você pode se sentir mais magoado, angustiado. E se você estiver passando por algum processo de separação afetiva, seja familiar, de relacionamento ou de amizade, é melhor que você procure resolver tudo isso e não deixar as mágoas ficarem aí paradas no seu coração. Não é uma semana boa para você decidir pelo coração ou pela emoção. E também cuidado para não ficar muito melindroso e muito angustiado para não viver situações de desamparo, de se sentir abandonado ou de ficar querendo buscar colo em pessoas ou situações que não vão te oferecer o que você está buscando. Então é uma semana de bastante cuidado, assim como dos taurinos. Os taurinos na parte material, escorpianos na parte emocional e afetiva. Tá certo. E um beijo para as Raquéis. Faz tempo que a gente não manda beijo para elas, né? É mesmo. Um beijo, Raquel. Saudade da Raquel também, da minha irmã e da Raquel aqui da produção. Quando que a Raquel volta? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Tá em licença, maternidade. Tá lá com a denezinha, né? Com a denezinha, linda. Coisa mais lindinha. Vamos lá. Vamos lá, então, Maria Eduarda, né? Isso. Vamos para a Sagitário? Aqui, ó. Sagitário. Olha, valete de espadas. Muito cuidado. Vem espada de novo. De novo. Vai sair todas. Muito cuidado, Sagitariano, com conflitos desnecessários, com enfrentamentos e pessoas que podem querer te colocar em situações negativas. Fofocas, intrigas, discussões. Mas, ao mesmo tempo, será que não é a hora de você investir num novo talento que está aí, escondido dentro de você? Ou aquela vontade de fazer alguma coisa que há muito tempo você vem protelando? Eu acho que você tem que deixar os conflitos de lado e ir mais para a ação. Deixar de pensar e fazer mais. Agora, cuidado, como eu disse, com as fofocas, intrigas, pessoas invejosas querendo te colocar em situações de intriga de forma desnecessária. Certo. Tá bom? Vamos lá. Agora, a vez de Capricórnio. As de espadas. Ai, gente. Bom, eu diria que, de uma forma geral, o zodíaco inteiro, cuidado com a língua. Tá pedindo cuidado, cuidado com a língua. Cuidado com a língua, cuidado com o que fala, né? Porque isso realmente... Desculpe. Quando a gente fala que espadas no tarô é o conflito e é a nossa comunicação porque é a língua, a gente tem que tomar cuidado. E a maioria dos signos hoje saiu naipe de espadas. Então, a gente precisa prestar atenção. Agora, as de espadas fala da vitória anunciada pelo arcanjo Miguel, o êxito e principalmente a realização, a coroação mesmo, depois de um período de lutas e dificuldades. Você será vencedor, desde que tenha coragem, faça as coisas acontecerem e não espere por nada nem por ninguém. Ai, muito bom ouvir isso pra Capricórnio. Vamos lá pra aquário? Vamos. Aquarianos, prestem atenção. Olha, o imperador. A carta do imperador é uma carta que fala de estabilidade, segurança, realização profissional, prosperidade, alegria. E uma carta que fala também da aquisição de bens materiais. Então, pode ser que essa semana os aquarianos fechem bons negócios, consigam fazer aquela poupança ou aquele investimento e também reconhecimento no trabalho. Uma semana aquariana pra você pôr o seu poder em ação e conseguir tudo que você quiser. Mas é uma semana muito importante pra você prestar atenção no trabalho, nas questões cotidianas e também com a sua autoridade pessoal. Pra não exacerbar demais e ficar uma pessoa chata e arrogante ou trabalhar melhor com seus superiores dentro do ambiente de trabalho ou até mesmo na vida. A gente sempre tem alguém que tem que respeitar. Então, esta é uma semana importante pra você pensar na autoridade sua e dos outros. Tá bom? Legal. Agora, pra gente finalizar o zodíaco, tem a carta de peixes. Bom, rainha de ouros para os piscianos. Então, esta é uma semana em que os piscianos se sentirão meio insatisfeitos. Realizações acontecerão, coisas boas virão na sua vida, mas você vai ter essa sensação de insatisfação. Como é que você faz pra vencer isso? Reformulando os seus desejos e aquilo que você vem realizando na sua vida. Porque nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, se você não está feliz com a vida que você está tendo, pisciano, é porque você fez, você teve atitudes e você fez coisas pra que isso tudo acontecesse. Agora, rainha de ouros, como qualquer rainha e rei dentro do tarô, fala de realização a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, as realizações que você vem buscando, talvez vão demorar um pouquinho mais pra que você alcance. Então, seja persistente, perseverante e vá em frente. Tá certo. Tá bom? Terminamos o zodíquo, daqui a pouco, então, tem as cartas que muita gente espera, né? Nossa, a carta da semana e a carta dos aniversariantes. Aliás, hoje tem um aniversariante que eu vou mandar um beijo depois, especial. Daqui a pouquinho a gente manda juntos, então. Obrigada, querido. E olha, logo mais o André também vai falar a respeito do karma do signo de peixes. Lembrando que todo mês a gente vai falar daquele signo vigente. Agora, eu tenho certeza que você está super curioso, super curiosa pra saber qual é a carta da semana, né? E também a carta dos aniversariantes da semana. Mas tudo isso vai ser daqui a pouquinho e depois do intervalo. O André Mantovani está te esperando, não saia daí. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vem lidando em cima de mim. Já voltamos com a Revista da Cidade pra fazer aqueles momentos que a gente espera tanto, né? Os dois momentos incríveis aqui, não só a carta dos aniversariantes, mas a carta da semana. Que pra mim também está muito aguardada essa semana, viu? Ah, essa é o que me diz. Virginia pensando, né? É, pois é. Vamos lá, então. Primeiro os aniversariantes. Você tem beijo pra mandar? Tem, tem dois beijos. O primeiro pra Dina Barnes, que é a mãe da Bia, que fica aqui no estúdio com a gente. E um beijo super especial. Pro Elias Andreato, que fez aniversário sábado, que é um grande amigo, um grande ator, um grande diretor de teatro. Beijo pra você, Elias, amo você. Eu estou fazendo aniversário. E a mãe da Bia, ontem ela fez, na verdade. Parabéns, viu? Parabéns pela filha também, que ela é um doce. Está aqui todos os dias ajudando a gente. Super fofa, ó. Fizendo o coração. Beijo, lindona. Vamos lá. Então, tira uma carta para os aniversariantes. Vamos lá, gente. Essa aqui, ó. A carta da morte, que não é a morte física. Que é bom pra quem está começando um ciclo novo, não é? Que é bom pra quem está começando um ciclo novo. Como anúncio da boa nova. Enterre o passado. Aquilo que não faz parte mais da sua vida, deixe de lado. E siga adiante, confiando no novo. Porque este novo ano pra você, que está fazendo aniversário, desde ontem, né? E vai até sábado. Tem aí uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, onde as mudanças serão necessárias, benéficas e importantes pra você também. Beijão. Boa sorte. Muito legal. Tá bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Carta da semana agora, gente. Todo mundo pegando a mesma pergunta que mandou no e-mail, que infelizmente não deu tempo de responder todas, é claro. Porque é um número muito grande de e-mails que chegaram hoje também. Então pega essa pergunta e coloca a energia aqui na carta da semana. Fazendo o cigano? Vamos. Vamos. O cigano, então. Vamos lá. Ah, eu lembrei da pergunta. A gente está aqui mentalizando a pergunta. Eu lembrei da pergunta. É importante agora. É? É. Então tá. Vamos lá, gente. Momento importante, hein? A carta da lua. No tarô cigano, ela é boa. Diferente do tarô tradicional. Diz que sim. Honrarias, reconhecimento, intuição. Você vai conseguir o que você procura, o que você deseja. Ou o que você está esperando. A lua favorece mudança de casas, viagens para o exterior. Também favorece a magia no sentido positivo. De você buscar no plano espiritual, fazer a sua magia mental para conquistar aquilo que você deseja. Cuidado apenas com os inimigos ocultos. Porque eles podem estar mandando para você uma energia de inveja que faz com que as coisas não aconteçam como deveriam acontecer. Mas é uma carta que fala de honraria, de felicidade, de alegria, de êxito. E pede para você ouvir a sua intuição para conseguir o que você deseja. Outras questões de saúde favorecem ou não? Favorecem, mas fala sempre que tudo que for perguntado, tudo que for questionado e se estiver na saúde física, o fundo é emocional. Então a cura virá, mas desde que você busque o lado emocional. Quer dizer, busque a causa dentro da sua vida emocional. Então a lua, ela fala sempre das coisas que ficam meio escondidas ou que estão ocultas. Que estão lá dentro, profundas. Isso, no inconsciente. Então pode ser que a pessoa que esteja passando por um problema de saúde e perguntou para esta carta, tenha que mergulhar muito profundamente dentro de si, na própria vida, no próprio destino, no inconsciente, na alma, para poder descobrir as causas e conseguir a cura. Tá certo. Tá bom? Meu querido, obrigada. Muito linda essa carta. Gostou? Gostei sim. A gente vai fazer o seguinte, vamos de notícia agora, na volta a gente vai falar de peixes e do karma. Ah, que legal, tá bom? Tá bom, Nona? Eu achei que já era para ir embora e falar, a gente vai junto para ser linchado na porta da gazeta. Não, 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 fica tranquilo. A gente promete ser dívida, né? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, seguindo de peixes então, tá bom? Não saia daí, porque por mais que você não seja de peixes, com toda certeza você se relaciona com uma pessoa de peixes. Por isso, fique atento, tá bom? Vamos falar do signo de peixes agora, vamos pagar a nossa promessa aí, né, André? Não, porque eu falei já para você, vamos falar de peixes hoje. Hoje vamos falar com certeza. E o legal dessa nova proposta é justamente essa, toda vez que o signo estiver regendo aquele mês, o André vai trazer um dia especialmente para falar a respeito do karma que esse signo traz e como lidar com ele, né? Isso, logo logo eu trago ares, porque o ano também já vai começar agora no signo de ares. Bom, mas os piscianos, elemento água, signo de água, emotivos, são pessoas que precisam se ligar no plano mais sutil da vida para poder entender o seu dia a dia, são pessoas mais subjetivas. Grandes artistas, grandes músicos, poetas, pintores, pessoas que têm uma sensibilidade extremada. Esse é o arquétipo mais importante da gente entender um pisciano. Um pisciano, ele precisa da delicadeza, ele precisa do amor, ele precisa do sentimento, é magoável. Então tudo que você fala pode realmente chegar de uma maneira atravessada, se chegar de uma maneira atravessada para ele. Um sensível. Muito sensível. Agora, os piscianos são muito acolhedores, são pessoas importantes na nossa vida para que a gente tenha colo, para que a gente tenha aconchego. São grandes namorados, grandes parceiros, grandes amigos, mas o karma deste signo é a posse. O pisciano, ele tem uma tendência grave em ser muito possessivo. E essa possessividade faz com que ele fique uma pessoa mais difícil de lidar. Ou seja, o que é meu é meu, eu não divido, eu não dou nada do que faz parte do meu caminho para ninguém. Então isso é uma coisa a ser trabalhada. Sim. A partilha. A partilha, porque eles são generosos, mas quando eles acham que aquilo, principalmente nos relacionamentos, né, a gente tem que deixar bem claro. Que, por exemplo, o taurino, ele é possessivo do dinheiro, na segurança material. Os piscianos, ele tem que ter a posse do outro, a posse do coração do outro, senão eles não se sentem felizes. São eternamente insatisfeitos. Desculpa, hoje eu estou com pão. Imagina. Quer tomar um golinho? Não, não, está tranquilo. Ó, são os eternamente insatisfeitos no amor, no sentido de que eles não se sentem suficientemente amados. Ou pelos pais, ou pela família. Estão sempre buscando mais. Sempre buscando o amor, nunca está bom. E eu acho que também uma das coisas importantes que os piscianos precisam trabalhar, e a gente que está em volta, precisa aprender a entender, é que eles são sonhadores sim, são pessoas que vivem no mundo subjetivo, muitas vezes criam realidades que são só deles. Como se fosse um mundo paralelo? É, mas não como loucura, né, como um refúgio mesmo, porque esse mundo, o planeta Terra, o dia a dia, o cotidiano, é muito pesado para o pisciano. Então ele precisa sempre dessa busca pelo lado espiritual, inclusive. Peixes é o signo de amor, nós estamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. O mestre Jesus é o grande símbolo do signo de peixes, amor absoluto, fraterno pelo próximo. São pessoas intuitivas, ótimos bruxos, ótimos psicólogos, pessoas que têm uma capacidade de entendimento do outro muito boa. Só que, como eu disse, essa coisa da posse e de viver no mundo um pouco mais à parte, faz com que eles sejam vistos como pessoas estranhas ou pessoas que não lidam bem com o lado prático da vida. É. Mas, elemento água é maleável, a água, ela é flexível. Então os piscianos... Ah, pega a forma que você quiser, né? Isso, então os piscianos podem criar a forma que eles desejarem para eles. Agora, o que eu acho importante para um pisciano? É bacana gostar de poema, de música, é super bacana ter uma vida subjetiva, de mergulhar para dentro de si, mas cuidado para não se perder dentro desta busca e se isolar do mundo. Ou então achar que o mundo está contra você, ou que as pessoas estão contra você, fazendo tudo para te magoar. Então isso não é legal no signo de peixes. Tá. Outra coisa importante, que a pedra que eles precisam ter sempre como amuleto de proteção é a ametista, o símbolo é a água, como a gente já falou. Símbolo sempre é um peixinho, de qualquer cor, tá? Até trouxe aqui alguns, ó. Tá aqui, ó. Então a gente pode usar como amuleto de proteção os peixes variados, sempre ter o elemento água perto, pisciano é bom ter aquário em casa, cuidar de peixinho, é bom ter animais, pra que eles canalizem esse amor mais subjetivo também e aprendam nas relações. Isso que eu acho que é o mais importante para os piscianos, aprenderem a se relacionar com o outro sem o sentimento da posse, do ciúme, porque eles sufocam. Quando eles amam, eles amam pra valer. Tá. E muitas vezes, dependem do outro. Também é uma coisa legal da gente lembrar aqui, que eu não posso esquecer de dizer. Pisciano, vocês não podem ficar dependentes do outro. Então buscar a sua independência emocional também é uma coisa bacana pra que você consiga viver melhor com o mundo e viver melhor nos seus relacionamentos e se sentir mais amado. E isso é legal também pras pessoas que convivem com o pisciano saber, mesmo porque muitas vezes um relacionamento pode acabar justamente por conta desse sentimento de sufocamento que a pessoa pode estar tendo, né? É, porque, por exemplo, um pisciano com um signo de terra que é super prático, touro, virgem, capricórnio, esse acolhimento do pisciano às vezes pode não ser bem entendido por um signo de terra ou a praticidade de uma pessoa que é do signo de terra não vai corresponder na mesma medida. Aí ele vai achar que a pessoa é grosseira, que a pessoa não tá dando atenção, que a pessoa não o ama. O pisciano vai estar eternamente carente. Exatamente. E o signo de terra vai estar lá. Vai estar prático. Achando que, ai, como essa pessoa atrapalha a minha vida. Exatamente. Chato. Fica pegando no meu pé o ciumento. Agora, por exemplo, um signo de sagitário, que adora liberdade. Um sagitariano com um pisciano tem que tomar muito cuidado, porque o sagitário gosta da liberdade e o peixe gosta da posse. Como é que fica isso, né? Então, mas eu acho assim, Rê, todo signo é bom. Porque às vezes as pessoas me perguntam, ai, André, tal pessoa é do signo de, sei lá... Ah, signo ruim, signo nervoso, bravo. É, nervoso e tal. Não tem essa, né? O que existe é pontos positivos e pontos negativos a serem trabalhados. E todos têm. E todos temos, você não viu hoje, uma virginiana mesmo assumiu que é chata, né? Por quê? Porque a gente é mais exigente. O pisciano vai ser mais possessivo, intuitivo. Os cancerianos vão ser mais saudosistas. Você é uma canceriana às avessas. Mas são saudosistas também. É, então, ficam presos ao passado. Então, cada signo tem a sua particularidade. Se não houvesse os piscianos no zodíaco, nós não teríamos o elemento água, não teríamos a intuição, não teríamos a espiritualidade e não teríamos o amor incondicional. Quais são os planetas regentes? Do signo de peixes. De peixes. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci agora. Netuno e Júpiter. Netuno e Júpiter. Inclusive... Tem um incenso também, né? É. Inclusive, Rê, esse ano a gente não pode esquecer que é um ano regido por Júpiter. Então, os piscianos terão uma energia extra aí pra eles, porque Júpiter vai trazer expansão, inclusive, no aspecto profissional. Tá bom? Tá. E aí, os incensos? Os incensos de alfazema ou de algas marinhas. Você já sentiu o cheirinho de algas marinhas? Não, deve ser bom. É uma delícia. Qualquer incenso calmante vai ser legal para o signo de peixes, porque eles precisam de entrar em contato com essa paz interna. Mas, geralmente, você vai... Dificilmente, Regiane, você vai ver um pisciano nervoso, dando piti, fazendo escândalo. São muito controlados, né? São contidos. Tá. E aí, esse é um problema também. Aham. Rancorosos. Então, por isso, piscianos, aprendam a expor mais o que vocês sentem, mas não de uma maneira que o outro não vai entender ou achar que é uma chatice. Pra gente encerrar, como eu tô vendo aqui na fichinha, inclusive, que eles são grandes músicos, artistas e tudo mais, por ter esse lado, né, sentimental e tudo mais, a gente tem alguns piscianos famosos. Dá tempo da gente mostrar rapidinho? Vamos lá. Olha só. A Débora Falabella, por exemplo, é uma pisciana. Ela é do dia 22 de fevereiro, né? Isso. E você pode ver que todo pisciano que é artista pega papéis muito dramáticos, que exigem uma emoção profunda, né? Se você pegar a carreira da Débora, você vai entender muitas coisas nesse sentido que eu tô dizendo. O Marcos Caruso também é um pisciano, aliás, sensacional. Sensacional, um dos maiores talentos da nossa... Maravilhoso. ...na maturidia, né? E ele concedeu uma entrevista também à Revista da Cidade, que foi incrível, aliás, agradeço mais uma vez. Eu assisti, achei linda a entrevista. Foi demais, né? Também amei. Alexandre Borges, que é do dia 23 de fevereiro. Sim. E também o Luan Santana. Que é um cantor romântico, que as meninas ficam apaixonadas por ele. É justamente, eu acho que, de uma maneira bem superficial, o que representa o Luan Santana no romantismo com essas fãs e tal, é o que o pisciano busca, né? Esse amor, essa coisa intocável. Não, não tô dizendo que o Luan Santana é isso. O que ele provoca. A emoção que ele provoca. Que é essa coisa do imaginário, do amor impossível, que as fãs podem sentir por ele. Um ídolo, né? Um ídolo, exatamente. Não é verdade. A Julia Lemertz é de 18 de março. Intuitiva e muito espiritualizada essa moça. E o Matheus Solano, 20 de março, pra finalizar. Agora, me diz uma coisa, Julia Lemertz e Alexandre Borges são um casal, como todo mundo sabe. Os dois piscianos, não é legal? É bacana e aí a gente precisaria entender os ascendentes, né? Mas, se peixes encontram outro pisciano, a gente sempre fala daquela história dos signos complementares ou das energias complementares. Com certeza deve ter muitos pontos de tensão, mas também há muitos pontos de encontro. Por isso que estão casados há tanto tempo. Maravilha. Contatos com o André Mantovani você faz através do telefone 3663 1775, 3663 1775. Tem também o site andremantovani.com.br. Mantovani você vai escrever com dois N's. Eu adorei, daqui a pouco você vai trazer Ares, então, né? Isso. Próxima oportunidade. Próxima oportunidade. O Rê, só lembrar... Diga. ...que as pessoas que moram fora de São Paulo, elas podem fazer consulta comigo ou por telefone ou através do estudo das três perguntas. É só me ligar que a gente manda por e-mail e faz tudo direitinho. Tá bom. Querido, obrigada, viu? Beijo, obrigada. Beijo, até segunda que vem. Que delícia, né? Adorei também esse novo formato, não só da entrada do programa, falando do astral da semana, como também aí destrinchar um pouquinho mais a respeito de cada signo. É muito importante a gente conhecer para saber como lidar. E aí E aí E aí E aí